o momento jabá antes de começar o vídeo não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração administração do sistema operacional então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e vim se tornar um verdadeiro profissional em linux e beleza cambada seguinte esse vídeo vai ser rapidinho vamos assim que vai ficar até como um curto podcast tá bom porque foi feito de última hora isso aqui era o que eu queria ter abordado no último vídeo ao invés de falar se freebsd questionavelmente melhor que linux e tal para poder divulgar o novo material que saiu o novo guia foca galera e isso me deixou feliz para caramba ver que o criador do guia foca está voltando a ativa e está trabalhando nele de novo porque esse manual galera seguia de consulta e aprendizado ele é referência no país gente tanto que assim grande parte de comandos diretórios as coisas sobre linux no país está baseado no guia foca então eu estou feliz pra caramba e saber que está tendo uma nova versão o neto uma tioli e que é o criador inclusive foca galera e deixa lá na descrição que ele é gerente de tecnologia da espírito sec é desenvolvedor do deve especialista em segurança e performance e o cara realmente ele possui certificação lpi 1 2 e 3 galera olha o nível do cara entendeu o cara muito experiente valeu aí leidson poder trazer de volta esse guia foca esse manual gigantesco você fez para gente mantém aquele padrão antigo né você tem a versão para iniciante intermediário avançado o iniciante estava na versão antiga 4.22 agora está na 5.01 intermediário era 4.65 agora está no 6.0 e o avançado do 6.43 para o 7.0 lá mesmo ele escreve alguma das modificações que teve que por exemplo tem imagens novas revisão de capítulos e tudo mais isso eu achei muito legal porém eu ainda vou manter a minha crítica que eu já falei no vídeo anterior que chama se eu indicaria o guia foca ou não eu menciono por exemplo o guia foca galera que não é mencionado se entender na verdade eu indico assim porque eu não indicaria hoje em dia porque aquele manual já tava velho já tinha quase 10 anos não dava para utilizar mais por exemplo hoje nós utilizamos o systemd e lá não aborda sobre o systemd ainda da época por exemplo do raiz rfs mal fala sobre o xc4 e hoje nós temos também o btrfs que é lpi cobre então galera tem tudo isso por exemplo também tem um ip route 2 que não aborda inclusive eu estou elaborando um vídeo sobre ele tá galera o roteiro já tá todo pronto aqui é que eu não gravei eu estava muito ocupado principalmente por causa do curso aí depois eu iniciei o emprego de uma nova empresa e acabei não fazendo e tem também por exemplo o nf tables que também não aborda galera coisa para caramba no iniciante pode por exemplo falar sobre flat pack é pima digital e aqui galera não é colocando defeito no trabalho do cara pelo amor de deus olha o tamanho do trabalho do cara sabe o cara fazendo tudo sozinho mas aqui vai ter uma sugestão para o leito que poderia delegar isso a outros poder ajudar para poder contribuir galera se você está disposto procura o cara para poder ajudar ele sabe vamos manter esse manual ao vivo porque ele é importante para a gente sabe um dos grandes legados tem aqui no brasil para a questão de linux e ele falou que inclusive vai apresentar o guia foca galera na devops day que vai acontecer em vitória no espírito santo no dia 2 de fevereiro então se você tiver passando por lá cumprimenta o cara sugere ele isso e até ajuda o cara beleza então só quis fazer esse vídeo somente para poder ficar formalizado aqui no canal que eu já tinha feito vídeo anterior mas agora o cara está trazendo de volta merece essa dedicatória não sei se isso é importante para o cara também mas estou fazendo assim mesmo para poder divulgar beleza então isso não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo compartilha para todo mundo ficar sabendo mais sobre o guia foca galera se não inscrito não deixe de se inscrever no canal e não esqueço de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração a administração do sistema operacional beleza vamos aprender linux de verdade galera é só um abraço e falou então e aí e aí